Marca, umas caixas. Estar agora a comprar uma-se roupa qualquer. Estou chico, não dá nada. Se tivesse ido com o meu exemplo... Meu irmão andava sempre no botão. Mas não, e ela tinha dinheiro também. Mas tinha boas notas. Muito obrigado. É o cara que lhe paga, o nosso Fellini, o nosso Fellini, de uma travessa. Obrigado. Põe-me ali com legenda, com legenda. É um gênero não vale. Aqui tem comentários. É o cara que lhe paga, o cara que lhe paga. Pai, a casa não é como se lhe paga. Pai, vai na o capacete que eu pego. Pai, vai na o capacete que eu pego, te filmo. Pai, vai na o capacete que eu pego. Pai. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL